Senhor Presidente, Presidente, Minoria vota sim, como vota o Democratas, deputado Pobreira. Eu queria, Presidente, eu queria fazer um apelo à minha liderança. O Paraná tem 180 mil costureiras. A invasão de produtos chineses é muito grande. Presidente, as indústrias de confecção no Brasil, elas estão destruindo o parque industrial brasileiro. E eu quero fazer um apelo, não só para mudar o voto do PSDB, eu sei que é indevido, atravessou a emenda, está indevido, intempestivo, mas nós não podemos ficar contra o setor de confecção brasileiro, mantendo esse benefício fiscal e ajudando o setor de confecção no Brasil.